O assunto sério, como a maioria dos que nós trazemos aqui, 99%, mas é um assunto que preocupa muito a gente, porque o Balanço Geral foi procurado por pais e funcionários de uma associação que atende alunos com deficiência aqui em Curitiba. É uma das entidades mais tradicionais da cidade. A escola Vivem Marçal funciona desde a década de 70, atende bem desde a década de 70, mas parece que o cenário mudou de cinco anos para cá. Denúncias surgiram, inclusive estão sendo investigadas pelo Ministério Público, elas apontam para má gestão e fraudes desde que a atual diretoria assumiu o comando da instituição. No meio disso tudo, cerca de 250 alunos que dependem do serviço e hoje têm dúvidas se terão condições de continuar com um trabalho tão importante ou não, permanece. Então é uma situação realmente seríssima, 250 famílias que têm ali seus filhos, 250 alunos, 250 famílias que estão bastante preocupadas com a gestão dos últimos cinco anos. E essa denúncia chegou para nós. E nós vamos mostrar a reportagem agora com o nosso Luciano Piquete. O primeiro emprego desta fisioterapeuta foi na Associação do Deficiente Motor, Escolas Vívia Marçal, na capital paranaense. Em um ano, ela ficou seis meses sem receber o salário. As meninas que trabalhavam com ela na parte das finanças lá, que atendiam a gente, às vezes nem sabiam muito o que falar, sabe? Teve atraso também de vale-transporte. Vale-transporte, tinha que emendigar o vale-transporte. Porque assim, eles falavam assim, ah, tá lá na sua conta já, só que não tava. Eu pegava, ligava na Urbis, a Urbis falava assim, olha, tem até um valor aqui, só que não foi pago. Então ficava aquele valor preso. Esta colega de profissão passou pela mesma experiência e só não abandonou o emprego por amor aos alunos. Nós trabalhamos voluntariado por um bom período e a gente só não desistiu por conta da necessidade que as crianças têm, né? De ver a mãe desesperada, quando a gente comentava que ia sair, elas ficavam desesperadas. Então, esse foi o motivo maior da gente ter aguentado tanto tempo. Quando vocês cobravam a presidente com relação a isso, né? Quais eram as respostas dela? Como é que era a relação dela com vocês? Ela sempre jogava pra outras pessoas, nunca respondia e quando respondia dizia assim que os convênios estavam em atraso. Ou seja, nunca o problema era dela? Nunca. Desde 1977, a instituição presta serviço nas áreas de educação, saúde e assistência social à pessoa com deficiência física, neuromotora e múltiplas deficiências. A Associação Filantrópica recebe recursos da Secretaria Estadual da Educação e da Prefeitura de Curitiba. 60 profissionais atendem a 250 alunos, que estão distribuídos em duas escolas, uma no bairro São Francisco e a outra nas Mercês. Pra Tereza, mãe de aluno, o número de profissionais é insuficiente. Eu não sei se é maio ou junho, desde essa época ele não tá fazendo fono porque não tem. É terapia ocupacional, ele ficou acho que três anos sem fazer, que não tinha profissional. O único atendimento que foi assim mais correto foi fisioterapia, os outros não. A Alessandra, mãe do Alexandre, de quatro aninhos, sente que o desenvolvimento do filho acaba prejudicado pela carência de profissionais. Nós ficamos muito tempo sem fisioterapeuta, sem fonoaudiólogo, sem psicólogo, faltou tudo de terapia. Nós não sabemos direito como é questão de contratação de profissionais porque nunca foi muito transparente com os pais. As mães reclamam também da qualidade das refeições ofertadas aos alunos. Tem dia que a polenta pura e daí se quiser beber alguma coisa é água. E recebe merenda escolar porque eu cansei de ver onde vai. Teve uma vez que eu auxiliei a receber os alimentos na escola por conta de eu ficar na escola com meu filho e muito dos alimentos a gente não via chegar na mesa das crianças. Todo dinheiro destinado às duas escolas, seja para projetos, obras de melhoria ou então para pagamento de salários, passa obrigatoriamente pelas mãos da presidente da Associação Filantrópica Mantenedora. Segundo funcionários e pais de alunos, a gestora deixaria a desejar no quesito prestação de contas. Somente para a Fundação de Ação Social de Curitiba, a associação estaria devendo mais de 65 mil reais. Muitos projetos não foram utilizados para os fins que eram previstos e, portanto, a ADM Vive Marçal precisa devolver os valores. Atualmente, a escola deve aproximadamente 600 mil para a Secretaria de Educação. Segundo a presidente, ela usou para pagamentos de funcionários, mas até o montante ele cria dúvidas. A presidente assumiu a associação em 2018. De lá para cá, tem sido questionada por pais, funcionários e pelo Ministério Público sobre as contas da escola. Quando os pais a questionam, ela coloca medo nos pais, ela faz boletins de ocorrência contra os pais e ela fala que ela vai dar informações, só que no final do dia não tem informação nenhuma. Silvane começou a questionar a gestão da presidente e diz ter sido ameaçada por ela. Eu precisava fazer a inscrição de alguns funcionários para um determinado curso e aí lá, como eu fui pegar os dados das pessoas para fazer a inscrição, eu descobri que nessa planilha da Secretaria de Educação, outra pessoa recebia o meu salário e eu não recebia o montante que deveria de ser. E aí você questionou ela? Sim, eu questionei. A partir desse momento que eu questionei, a situação começou a ficar cada dia mais difícil dentro da escola. Ela começou a te perseguir, ameaçar, o que ela começou a fazer? Sim, ameaças a falar que ia mandar embora por justa causa e isso aí ainda ocorreu, mas outras situações. A ex-funcionária acusa a presidente da associação de ter forjado a sua reeleição. Houve uma eleição, né, e há no Ministério Público uma denúncia de fraudes, de falsificação na assinatura dos pais e a responsável pela documentação nas secretarias, eu era responsável por essa parte. Então, quem repassou a documentação, né, para ela verificar as assinaturas e fazer o que realmente, né, aconteceu e aí foi feita uma denúncia. Forjou aproximadamente 20 assinaturas de pais. Para que ela fosse eleita ou reeleita? Reeleita. Nós tivemos acesso a conversas entre a presidente da associação e a sua advogada. As duas são irmãs. Nesse áudio, a advogada diz que precisa limpar o nome da gestora. De uma forma ou outra a gente vai ter que limpar o teu nome. Eu acredito ainda que eu primeiro consigo barrar essa situação lá no Ministério Público. Eu vou ver o que ela vai falar para mim. Se não conseguir lá, eu vou conversar com ele para ver de onde, o que eu vou mexer. Eu quero falar com a minha co-promotora, eu quero ver o que ela fala, eu vou pedir uma opinião para ela, eu vou explicar toda a situação, entendeu? E ela vai ter que me ajudar. Mas aquela vez eu estava sozinha, ninguém te defendeu. E outra coisa, você tem um crime que você vai responder. Em novembro do ano passado, a então secretária foi demitida por justa causa. Ela foi acusada de ter sumido com documentos que comprovariam a fraude na eleição da presidente. Prevaricação foi um dos itens, por eu me apossar de documentos. Só que na realidade não posso ser demitida por justa causa, principalmente por prevaricação, porque não sou uma funcionária pública. Esse processo ainda está ocorrendo, né? Então até que o Ministério Público possa fechar isso, que é o que nós gostaríamos de saber, porque segundo informações que ela fala e a irmã dela, que é advogada, disseram que a promotora falou que ela fez isso ingenuamente, que foi para ajudar a escola. Eu nunca vi por lei que falsificar a assinatura seja algo que não tenha uma punição. Neste outro áudio, a advogada orienta a irmã a sumir com documentos da instituição. Vamos tirar cópia de todas as contas que foi pago na escola. Entendeu? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Vamos tirar a certidão, vamos tirar tudo, tudo, tudo. Nem que a gente pegar e consumir. Não consumiram com documentos? Vamos fazer também. Não estão fazendo isso de propósito, então vamos fazer. Eu vou dizer que foi armação. A melhor coisa que a gente fez foi na delegacia dizer lá dos documentos que estão sumindo. Pois agora a gente pode só consumir com os documentos e dizer que foram eles lá, tá? Dizer que jogar nas costas de quem está armando para você. A presidente, então, chama a irmã para ajudá-la a recolher os papéis. Tem novidade sobre as instituições e instituições lá aqui. Se você quiser me ajudar a vir aqui para juntar os documentos que a gente precisa, é a hora. Em dezembro do ano passado, os pais dos alunos da associação se reuniram e pediram a renúncia da presidente. Ela concordou, mas permanece à frente da instituição. A ata da destituição foi protocolada em cartório na última segunda-feira. Fui uma das mães que fui a favor da destituição dela. Sou a favor. No início, quando eu entrei na escola, eu até não compreendia muito a questão da troca, que ela tinha recém assumido a presidência, se eu não me engano. Mas também, desde aquela época, nunca foi transparente, mas veio a pandemia e acabou que não dava para sair de casa, não dava para fazer nada e era tudo aula remoto. Então, a gente acabou que não teve muito contato. Aí, depois que veio a pandemia, foi bem difícil. A presidente da associação fica aqui na sede, no bairro São Francisco, pertinho do Shopping Miller. Nós viemos até aqui, ela nos atendeu, conversou com a nossa equipe, disse que durante a pandemia, realmente, a situação financeira ficou complicada na instituição, salários foram pagos em atraso, mas disse que sempre prestou contas de todo o dinheiro que entrou aqui. Inclusive, teria provas e falou para a gente que mostraria a nossa reportagem, essas provas. marcou uma entrevista, mas desmarcou. Não quis nos atender, porque disse que precisava de respaldo jurídico. Ela recebe doações que são destinadas às crianças e prefere vender no bazar, que é mantido na escola. E, assim, o foco é o dinheiro, não as crianças. Bom, eu quero dizer o seguinte, gente. O Balanço Geral vai aonde está a sua indignação. Agora, é importante reforçar que o Balanço Geral também procurou a presidente da associação várias e várias e várias vezes. Nós estamos em contato há quase uma semana e, mais de uma vez, as entrevistas foram canceladas por parte dela. A gente vai continuar acompanhando esse caso, porque, afinal de contas, a instituição é uma instituição que está aí há 50 anos, né? Desde a década de 70. Ou merece, realmente, o acompanhamento. A gente traz os desdobramentos para você aqui no Balanço Geral. Está aqui a Bruna Frenner. Deixa eu mostrar para você aqui. A Bruna Frenner está aqui. Sabe aonde que ela está? A Bruna Frenner